O que esperar mesmo de um presidente que é mentiroso, cara de pau e alguém que não respeita as instituições? Bolsonaro acabou de chamar quem assinou aquele manifesto pela democracia de caras de pau, de sem caráter. Ou seja, o cara de pau Bolsonaro acha que todo mundo é igual a ele. E ele quer nivelar por baixo o respeito que a gente tem que ter pela democracia, este bem tão precioso, conquistado com muita luta. Então, Bolsonaro, aquiete-se aí na sua insignificância e espere acabar o teu mandato. A população precisa acordar e tirar esse cara agora o mais rápido possível durante o processo eleitoral de 2022. Por isso, agora é cero.